Música Mensagem para o quinto dia de Chanukah. Hoje, na quinta vela, nós Baruch Hashem já temos a maioria da Chanukah ascensa. E nós lembramos do milagre que aconteceu na época do Beit HaMikdash. Depois que os gregos impurificaram todos os azeites do Beit HaMikdash, o milagre foi que nós conseguimos achar um potinho de azeite puro com o carimbo do Koenagadol. Que esse azeite ia durar somente para um dia. E Baruch Hashem, com o milagre que aconteceu, que esse azeite durou para oito dias. Nossos sábios perguntam, mas por que os gregos, quando entraram no Beit HaMikdash, impurificaram todos os azeites, se eles não queriam que o povo judeu acendesse a menorá, eles podiam pegar o azeite e jogar fora. Mas não, eles deixaram lá os azeites, mas de uma forma que o azeite está impuro e não pode se acender a menorá com azeite impuro. Nossos sábios explicam que até o dia de hoje, assim se comporta o Yetzer Hará. O Yetzer Hará vem e fala para a pessoa, vem para a sinagoga, mas não precisa rezar com tanta emoção. Exatamente isso que os gregos queriam fazer com o povo judeu. Pode acender a menorá, mas para que tem que ser o azeite puro com o carimbo do Koenagadol? Aceite com azeite impuro. Eles deixaram lá o azeite, porém de uma forma que ele estava impuro, impróprio, para acender com ele a menorá. Vêm nossos sábios e falam na festa de Chanukah, nós devemos lembrar que não somente devemos cumprir a mitzvah para sair de obrigação, acender a vela, e sim, devemos cumprir da melhor forma possível, e com toda a emoção e com toda a alegria, e com vontade realmente de cada mitzvah que a gente vai cumprir, para se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Exatamente isso é a mensagem da quinta vela de Chanukah, que a gente consiga não somente cumprir as mitzvot, e sim cumprir com muita alegria, com muita emoção, e nos conectar com Hashem através das nossas mitzvot. Amém.